Tem horas que eu tenho vontade de começar os vídeos igual meu amigo Bruno Gimenez. Oi seus lindinhos e suas lindinhas! Eu tenho certeza que nesse vídeo terão perguntas cabulosas e algumas perguntas que eu sei que muitas vezes vocês não querem ouvir a resposta. Então se você é da galera do mimimi que não quer ouvir a resposta, para o vídeo agora e sai. Se você é da galera que está comprometido com o resultado e que não tem problema nenhum em ouvir a verdade, vem comigo porque aqui é sem mimimi, porque eu gosto mesmo de resultado. Tudo bem com vocês? Sabrina Nunes por aqui. A gente começa um vídeo hoje de uma nova série que vai ter aqui no canal. E essa série se chama Consultoria Gratuita. E por que consultoria gratuita? Eu coloco lá no meu Instagram, Sabrina Nunes, um box para vocês fazerem perguntas. Perguntas densas, inteligentes, maneiras, para que eu venha responder aqui para vocês num vídeo ao vivo. Eu tenho certeza que você vai gostar muito desse quadro, porque ele vai ter uma interação muito direta entre você e eu. Até porque esse canal é nosso. Já chega dando um like aqui nesse vídeo, isso é muito importante para mim. Comenta aqui também, hashtag inteligência do YouTube, se você já curtiu o nosso canal. Assim eu vou conseguir trazer mais conteúdos que interessam a você. Vamos lá então que eu vou responder as perguntas de vocês. A primeira pergunta é da Andrea Paulino da Silva. Ela fala assim, o que fazer quando o seu dom é produzir e não vender? Sou péssima em vendas, bloqueio total. Na verdade, existem várias pessoas que não são boas em vender. E vender, ao contrário do que vocês pensam, vender não é um dom. Vender se aprende, se constrói com estratégia, com script, com passo a passo. E está tudo bem se o seu dom é produzir. Agora a pergunta é, você quer ficar só produzindo ou você quer vender o que você produz? Você quer vender os seus produtos que você produz para uma pessoa que vai vender no varejo? Então você vai ser uma produtora para atacar, então você vai ter que lidar com menos pessoas. Ou você quer vender os produtos que você produz para cada consumidor final? Diante da sua decisão, a estratégia para que você tenha mais resultados na venda, ela é diferente. É diferente quando você vende para varejo e é diferente quando você vende por atacado. Então quando vocês colocarem a pergunta aqui, deixa para mim o mais claro e específico possível. Porque eu tenho certeza que a resposta que eu vou te dar vai te ajudar. Da mesma maneira que eu sei que muitas pessoas que estão vendo esse vídeo, tem medo de vender, vergonha de vender. A primeira coisa é que está tudo bem você ter vergonha, está tudo bem você ter medo. É perigoso quando a gente não tem medo, porque quando a gente não tem medo, a gente não mede o que a gente está fazendo. Agora, o que é importante não é você parar de ter medo e vergonha, é você partir para a ação. Porque quando você faz alguma coisa, a gente consegue analisar, melhorar e evoluir. Agora, quando você tem medo e vergonha e isso te paralisa e você não consegue fazer nada, esse sim é um grande problema. Mas a ação só depende de uma pessoa e você sabe quem é essa pessoa. Tô boa. Mandei muito bem. A Cássia perguntou assim, vi o post das plataformas de loja, qual você indica? Eu falo muito sobre isso quando a gente trabalha nas masterclasses. Porque a plataforma que eu indico não necessariamente pode ser a melhor plataforma para você. A melhor plataforma para você é a plataforma que atende as suas necessidades. E como você descobre isso? Primeiro, você vai precisar escrever, né? Eu gosto muito de falar para escrever, porque quando você escreve, você tem clareza do seu objetivo, de onde você quer chegar, de como você quer chegar. Escrever qual o seu objetivo com o site. Ah, o meu site vai vender no varejo. Ah, o meu site vai vender para o atacado. Ah, o meu site tem vários produtos que tem variação. Por exemplo, sapato, anéis, que aí tem os números. Ah, o meu site são só produtos por encomenda. Então, escreve primeiro como é a estrutura do seu site. O que você vai precisar. Segundo passo é você procurar uma dessas ferramentas que eu vou te indicar agora. Xtech, loja integrada, BWCenter, que inclusive são parceiros meus. Entre em contato com essas plataformas. Entenda exatamente o que elas oferecem e como isso pode ajudar o seu negócio. E aí sim você toma a sua decisão. Só tenho um conselho. A Wix não é a melhor plataforma nem para você nem para ninguém. Que é vender produtos. O Wix é legal para você criar um catálogo, por exemplo. A Anne Souza pergunta assim. Sabrina, você tem algum plano de negócios simples para quem não tem muita noção? Preciso fazer. O melhor plano de negócio, mais simples que tem, que existe. E já existe há muito tempo. E não é criação minha. E que você pode utilizar no seu negócio. É o Canvas. Que é uma estrutura que já foi validada. E é muito utilizada por startup. Através dele você consegue enxergar exatamente o seu negócio. O que é, como fazer e quais são os próximos passos. No curso Meu E-Commerce no Ar, inclusive, tem uma aula que a gente fala sobre Canvas, sobre a estrutura do seu negócio. Mas o mais importante é você escrever. Quando a gente escreve e volta e lê, isso nos dá muita clareza dos passos que estamos tomando. Bela Flor Laços me pergunta. Quando mudamos de nicho, qual o primeiro passo a dar? Mais uma vez. Papel, caneta na mão e escreve. Qual era o seu nicho e qual é o seu novo nicho? O que você ia fazer antes e o que você vai fazer agora? Escreve em ações. Uma coisa muito importante que precisa acontecer é você comunicar à sua audiência que você mudou de nicho. E nesse período vai acontecer uma coisa que você não espera. Você vai começar a perder seguidores. E está tudo bem. E clientes também, né? Porque aquelas pessoas estavam com você por conta de uma coisa. Agora você mudou e está fazendo outra coisa. Não tem problema a gente mudar. O que você não pode é esperar que os clientes do nicho anterior mudem também e queiram o nicho novo. O maior problema que as pessoas têm e se frustram na caminhada empreendedora é expectativa. Muitas vezes vocês criam muita expectativa sem analisar os fatos reais. Então você criar uma expectativa que as pessoas do nicho anterior vão simplesmente gostar também do nicho novo pode ser um grande erro. E isso pode deixar você muito triste. Porque não é assim que funciona. Olha aqui um exemplo de pergunta cabulosa. Olha só. Dines Luana pergunta. Um beijo para vocês, tá? Outra hora vocês usam os nomes nos Instagram que me confunde muita cabeça e fica difícil de ler. Se você é uma marca, pense bem no nome do seu Instagram. Mas vamos lá. É possível obter sucesso nas vendas sem um site? O que você acha de usar apenas Instagram? Tadã! Eu sempre falo. Instagram é um terreno que não é seu. Se você construir todo o seu negócio só no Instagram e amanhã o tio Marques, cheio da grana como ele está, mudar as estratégias, já era. Você perdeu. Perdeu por quê? Porque ele mudou as estratégias. O Instagram não é seu. Agora, se você é uma pessoa que está vendendo só para poder ter uma segunda renda, que você não quer ter uma empresa, que você não quer crescer, que você tem certeza que está fazendo aquilo ali, fazendo meia boca, porque não está afim de crescer, está só matando o tempo. Cara, fica só no Instagram. Agora, se você quer vender, quer crescer, quer construir uma base sólida de clientes, você precisa ter um site. Você precisa ter um e-commerce. As pessoas pesquisam tudo no Google. E no Google, ninguém pesquisa o Instagram da pessoa, o Instagram da marca. Quando alguém procura, vamos supor que você venda sapatos. Se alguém procura sapato para festa dourado, essa pessoa joga isso no Instagram? Ela joga no Instagram para ver inspirações de como usar o sapato dourado. Mas ela joga no Google para poder ver onde comprar o sapato dourado. No Instagram, é um canal de relacionamento. O Instagram não é uma máquina de vendas. Não é um lugar para você vender. É um lugar para você se relacionar com a sua audiência e transformar essa audiência em potenciais clientes. É um lugar para você criar a base de pessoas para fazer seus anúncios. É um lugar onde você vai tirar dúvidas dos seus clientes. É um lugar onde você vai mostrar melhor os seus produtos. É uma vitrine. Não é uma loja. E aí, muitos de vocês que têm preguiça. Eu vou falar preguiça mesmo, sabe? Porque tem um monte de plataforma super barato para você começar a montar seu e-commerce. Tem preguiça de montar o e-commerce em uma plataforma mais barata? Faz o quê? Cria uma loja no Instagram. Aí vem um fornecedor e oferece para vocês uma loja online no Instagram. E vocês acham que é a melhor coisa do mundo e quer botar energia tudo naquilo ali. Para! Para e se pergunta a seguinte coisa. Quem tem sucesso no meu nicho? O que essa pessoa faz? Como ela faz? Quem é ela? Quais são os posicionamentos dela? Como ela usa o Instagram? Como ela usa o site? E cria a sua estratégia com base em benchmarking, com base em pessoas que já têm mais sucesso que você. E peraí que nesse momento você deve estar pensando que você vai chegar lá e vai copiar tudo da pessoa. Não é disso que eu estou falando, porque copiões também, gente que faz Ctrl-C, Ctrl-V, não tem espaço para vocês na internet. A internet é um lugar de pessoas autênticas. Então, você precisa se inspirar. E se inspirar não é copiar. Sempre que alguém te oferecer alguma ferramenta, alguma coisa, olha para aquilo e veja. Quem é o cliente de mais sucesso que essa pessoa tem? Eu não conheço uma loja de muito sucesso que eu me inspire nela e que ela venda só pelo Instagram. Fica aí agora para vocês pensarem sobre isso. Comenta aqui o que você acha sobre isso, inclusive. Pergunta de um menino. Eu adoro quando vocês participam aqui também, tá? Rafael Serafim. Como migrar de uma plataforma para outra? Babado, né? Primeira coisa, tem um vídeo de uma aluna minha que conta as merdas que aconteceram sobre migração de plataforma. Tá aqui, ó. Clica aqui, já deixei aberto para você ver depois que eu acho que vai te ajudar muito. Agora vamos lá. Primeira coisa que você precisa fazer é mapear as merdas que podem acontecer. E vão acontecer. Fica tranquilo que vão acontecer. É assim mesmo. Vamos lá. Sobre as merdas. A maior delas é você perder o seu posicionamento orgânico. É na hora da migração. Não fazer uma migração correta. Não fazer apontamentos dos links. E nesse momento você perder o posicionamento que você já tem. Nós sabemos que muitos empreendedores que vendem por e-commerce vendem muito através do posicionamento orgânico. O posicionamento orgânico se conquista com conteúdo relevante, com cadastro correto, com conteúdo na página de produto, com o tempo que existe o seu site. E isso na hora da migração, se não for bem feito, você vai perder muito dinheiro. Eu já passei por uma migração. Na verdade, já passei por três migrações e foram bem doloridas. Vou te contar a primeira. A primeira foi quando eu saí de um programador pessoa física, porque ele não estava evoluindo assim como a Francisca Joias, e mudei para uma empresa de Magento, que ela faz customização em Magento. Nesse momento, foi um boom muito grande. Foi incrível essa migração. Foi fácil, foi tranquila, porque eu só mudei de Magento para Magento. Então eu só troquei a empresa que cuidava do meu layout. A segunda migração foi quando eu saí do Magento para a Vetex. Quando eu fiz isso, foi uma migração muito mais cautelosa. E sim, nós perdemos posicionamento naquela época. Porém, a gente tinha por trás um estrategista, que era uma pessoa especialista em SEO, para ajudar que a gente recuperasse rapidamente aquele posicionamento. Isso foi muito importante. Agora, o grande lance na hora de trocar de plataforma é entender que quando a gente é pequeno, quando a gente está começando, não tem problema nenhum a gente começar com uma plataforma pequena. O que não pode acontecer é a gente deixar de evoluir essa plataforma. ou trocar para uma outra plataforma bem rápido. Existem plataformas que são ideais para você começar a crescer, até ter ali 30, 40, 50 pedidos por dia. A partir disso, você já precisa de uma plataforma mais robusta. Você precisa de um RP. Então como é que você faz para descobrir se esse é o seu momento? Papel e caneta. Escreve tudo o que você busca e começa a buscar no mercado uma empresa que atenda a sua expectativa. Uma coisa que eu preciso te contar, e não é falando mal de empresa nenhuma, nenhuma empresa vai te atender 100%. E ter um programador dentro da empresa também não é a melhor opção. Então você precisa estar ciente e preparado para que ninguém é perfeito. Você vai ter que acoplar e ajustar e trabalhar muito nisso e entender o outro lado da outra empresa, assim como a outra empresa vai ter que entender as suas limitações para que vocês consigam trabalhar juntos e tenham um melhor resultado. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo se ficou alguma dúvida, se você tem alguma pergunta cabulosa, se liga sempre lá no meu Instagram, que sempre eu vou colocar lá esse quadro da consultoria gratuita. Espero que vocês tenham gostado. Beijo. Me segue lá no Instagram. E aqui, ó, tô deixando uns videozinhos para você não sair de perto de mim, não. Não sai não. Vem assistir comigo. Beijão. Tchau, tchau.